E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje. Muito de boa mesmo, a única coisa aqui que tá meio chato hoje é isso. É o tempo. Mano, olha o tempo que tá em Londrina. Tá frio, tá chovendo, o negócio aqui tá louco. E hoje eu tô saindo daqui de casa e eu quero fazer uma coisa muito especial que eu comentei em um vídeo anterior. Eu separei aqui algumas blusas do canal pra levar junto comigo enquanto eu levo o Jack pro pet shop. Porque o Jack, ele tá fedidinho, ele precisa ir tomar um banho. É, mano, o Jack já tá fedendo o cachorro molhado, cê acredita? Se liga aqui. Cê tá fedido, fi. Vamos pro pet shop? Hã? Senta. Sabe por que ele tá sentando, galera? Por causa disso aqui? Que isso. Vamos, fi, vamos que cê precisa ir tomar um banho, Jack. Eu vou te pegar. Dá aqui a comida, Jack. Dá aqui a comida. O cachorro, mano, é doido. Na hora que ele vê que cê vai pegar a comida dele, ele vazou na carreira. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o Jack, vamos colocar ele ali no carro, vamos levar ele no pet shop e vamos dar uma volta, vamos procurar alguém que esteja precisando de uma blusa. Afinal, nesse frio, todo mundo merece ter uma blusa pra se esquentar, não é mesmo? Vamos nessa. Vamos passear, Jack? Vem, vem, vem. Vem, você tem que colocar a coleira, Jack. Você tem que colocar a coleira. Coloca a coleira, fi. E vamos nessa, maluco. Ai, ai. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar. Se você é... Ai, mas é um louco da cabeça, mano. A churra é louco da cabeça de tudo. Aê. Vamos, Jack. Vamos, Jack. Iu. Vai, Jack. Entra. Força. Ó, galera. Estamos vendendo, hein? Quem quiser comprar... Vamos, Jack. Sobe. Entra, né? Vamos, Jack. Vamos, vamos, vamos. Vai, 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 vai. Isso. Jack, se comporta, hein? Bora lá. Chegamos aqui. E aí, Jack? Tá pronto? Vamos tomar um banho, Jack? Chegou a hora do Jack tomar um banho, né, galera? Vamos, Jack. Vamos descer? Vamos descer do carro? Desce. Deixa eu só soltar isso aqui, galera. Olha isso. Olha isso. Vamos lá. Jack, precisa do banho. Ele tá precisando de uma cruza também, porque ele tá frio, né, mano? Vamos arrumar uma blusa pro Jack também, mas na volta. Agora vamos deixar ele aqui pra tomar um banho e vamos fazer o que eu falei. Alguém chegou? Vamos tomar banho, Jack? Vamos lá tomar banho. Vamos, gatinha. Vem. Só o banho? Só o banho? Tchau, volta, Jack, pra te gostar. Beleza? Bom, vou deixar o Jack aqui. Ele vai demorar um tempinho até ele tomar um banho. E a gente vai pra rua pra tentar doar algumas blusas aí pro pessoal que tá passando frio. Não esquece, Cleve, de dar uma passadinha no Instagram da Pet Show. Tá aparecendo aqui na tela, segue eles lá. Eles viram me ajudando com o Jack, é sério, quebra um galhão. Então vai lá e segue eles no Instagram que tá aparecendo aqui. Bom, vamos sair daqui agora e vamos tentar melhorar o dia aí de algumas pessoas. Vamos que vamos. Bom, eu tô aqui no centro de Londrina e eu tô andando de carro aqui pra ver se eu encontro algum morador de rua pra gente entregar algumas blusas. Eu trouxe aqui algumas blusas do canal, vamos entregar pro pessoal. Tá muito frio aqui em Londrina, então eu acho bacana a gente tá presenteando algumas pessoas aí na rua com a blusa do canal pra se manter quentinho, né? Vamos dar uma rodada por aqui, tá ligado? E já já a gente encontra alguém aí que vai tá precisando da nossa ajuda. Vamos que vamos. Duas horas depois... Bom, galera, eu tava andando e eu vi que tinha um cara sentado na rua ali embaixo, tá ligado? Ele tava sentado na rua, tava com o saco com as coisas, então certamente ele é um morador de rua. Vamos presentear ele com a blusa do canal pra ele tá aí se esquentando aí nesse frio, né, mano? Porque esse frio, vou falar pra você, tá complicado, né, velho? Tá complicado, vamos dar uma blusa pro cara. O cara tá ali ainda. Eu preciso achar um lugar aqui, ó, pra me estacionar. Sabe? Pra me estacionar meu carro aqui em algum lugar. Vou estacionar aqui mesmo, ó. Bom, vamos chegar ali no rapaz ali. Vamos ver se ele vai aceitar nosso presente. Vamos dar um presente pra ele ali. E aí, amigão, beleza? Beleza? Tá tranquilo aí? É. Vou sair pra rua hoje. Eu gravo os vídeos no YouTube, sabe? E eu faço uma pegadinha pro pessoal na rua. Me vestindo de mendigo. E hoje eu peguei e falei, eu quero saber, velho, eu tenho essas blusas aqui do canal. Pra presentear alguém aí, ó, pra ele tá frio pra caramba, ó. Pra te dar uma blusa dessa, você aceita? Aí, ó, pra dar uma esquentada aí. Vai cabichando por cima. Aham. Alô, obrigado. Valeu, hein? Alô. Valeu, velho. Presenteamos o morador de rua ali com a blusa do canal. Vamos continuar dando uma volta pra ver se a gente encontra mais gente. Eu sempre passo no sinaleiro e tem uma criança junto com a mãe dela. Eu vou passar nesse sinaleiro. Vamos ver se eu consigo encontrar eles por lá. Vamos lá. Vamos continuar rolando aqui. Vamos ver se a gente encontra mais gente. Galera, sério, tá difícil encontrar alguém assim na rua. Eu vou passar em um lugar que da última vez, no último vídeo que eu tava fazendo de moto, passou um rapaz com a coberta. Ele parece que já tá com bastante frio. Mas eu acho que ele não vai tá naquele mesmo lugar ainda. Vou dar uma passada ali e vamos ver se a gente encontra ele. Porque depois eu tenho que ir lá buscar o Jack ainda. Que agora já tá dando 5 horas da tarde. Então já já o pet shop vai fechar. Vamos passar naquele lugar que eu tinha encontrado um rapaz da última vez. Eu tava de moto, tava de MT. Vamos ver se ele tá por lá. Duas horas depois. O lugar que o rapaz tava era por aqui, ó. Era nesse sinaleiro. Vamos passar ali e vamos ver se ele tá por lá ainda. Não sei se ele vai tá, mano. Eu acho que ele não tá por ali, né. Pelo que eu tinha visto meio por cima aqui, ele não tá. Vamos aqui por trás desses carros aqui. Vamos ver se ele tá em algum lugar ali, ó. Mas ele não tá, mano. Não tá em nenhum lugar. Não tá ali e também não tá nem ali, ó. Não tá mais aqui nesse sinaleiro. Já que é assim, então vamos buscar o Jack e vamos voltar lá pra casa. Afinal, a gente já presenteou um morador de rua com a blusa do canal hoje. Vamos ver se eu consigo fazer isso em outro vídeo. Eu não preciso nem fazer um vídeo exclusivo pra isso. Quando eu encontrar mais moradores de rua, eu apresentei-o novamente. Porque, galera, eu rodei, rodei, rodei. Vocês veio junto comigo. Bom, vamos passar ali no pet shop, porque o Jack tá nos esperando. Esses dois aqui, olha que bagunceiro esses dois. Mas eu falo do Jack. Jack, cadê o Jack? Aqui temos o irmão do Jack, olha aqui. Você acha que eles parecem com o Jack ou não? É o jeito que é tentado, esses dois. Ô, calma, rapaziada. Olha aí, lambendo tudo pra eles chanquear. Uh, uh, vou trocar aqui, ó. Aqui. Eles têm medo de pular, eles não pulam, não. Quem quer vir comigo aqui brincar, hein? Olha aí. Olha aí. Ataque de fofura, gente. E esse aqui? Ô, Jack. Olha o jeito que o Jack já cresceu. O Jack era desse tamanho aqui. Ô, Jack. Esse aqui. O tamanho que você já cresceu, Jack. Olha o jeito que o Jack já cresceu. Olha o jeito que o Jack ficou muito feliz. em ter recebido o nosso presente. Realmente, não é todo dia que chega alguém e dá uma blusa pra um morador de rua. Geralmente, o pessoal acaba passando batido. A gente acaba não notando muito esse tipo de pessoa na rua. É, realmente, é bem triste. Muita gente por aí tá passando frio. Muita gente por aí tá passando fome. Eu queria ter encontrado mais gente, ter entregado a blusa pra mais gente. Mas, eu acabei não encontrando. Tem vários lugares de Londrina que sempre tem morador de rua. Só que hoje eu fui e acabei não encontrando. Eu não sei se é por causa do tempo, mas, enfim, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe, carimba o dedo no like que é muito importante. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso?